Um evento maravilhoso. Um ambiente gostoso, harmonioso, familiar. Esse aqui é o case de sucesso que a gente deveria ter em várias regiões. Isso aqui é fenômeno. A gente está em Barra Velha, Santa Catarina, no evento da Estância Três Coxilhas. É festa pra ninguém ficar de fora. O Darley, Thais e os pais dele são pessoas totalmente acolhedoras. São pessoas que realmente demonstram esse carinho. Quem diria, né, seu Adelmo, que da compra daquele Tordilho, em 98, nós teríamos um evento como o de hoje? Nem de longe se sonhava isso. É muito gratificante ver a casa cheia hoje. O Darley é realizado, 100% empenhado. Ele toda a vida amou o cavalo, toda a vida está em cima do cavalo. Ele vive pro cavalo, né, o Darley, né? Vive pro cavalo. A gente ama receber todo mundo e não adianta fazer essa festa e se a gente não tiver com quem compartilhar. E graças a Deus é muito amigo pra compartilhar. Olha só, casa cheia. E isso é o que faz valer a pena. Numa das minhas postagens, eu ressaltava toda a estrutura que a gente encontra aqui na Estância Três Coxilhas. Mas o que pega mesmo, na minha opinião, é esse carinho, é a receptividade dos anfitriões, né? Isso faz toda a diferença e faz com que os convidados se sintam especiais. Darley, a Três Coxilhas, ela acabou virando um ponte da raça crioula nessa região. Atraindo não só gente de Santa Catarina, mas do Paraná, de São Paulo, um local estratégico. Sim, na verdade, pra nós, nos enche de felicidade organizar esse evento e ter esse respaldo do público. O público esteja à vontade de estar aqui, né? A gente tem toda essa preocupação, desde de receber os amigos, de receber as pessoas que estão aqui. Desde com a parte da campeira, desde com a parte da estrutura dos acampamentos, da estrutura da prova. Cada detalhe é muito bem pensado pra que todo mundo saia daqui com aquele gosto de quero mais. E ano que vem tá junto conosco. A tabanha hoje é palco pra credenciadora ao freio de ouro, morfologia, freio jovem e do proprietário. Se a gente conseguir mover um pouquinho a roda do usuário, das provas esportivas, a gente não tem cavalo suficiente pra alimentar essa base. E o Darley faz isso aqui. As atitudes comerciais dele são para o usuário. O campeão, reservado campeão. Pista pesada na morfologia. No Grande Campeonato das Fêmeas, Jornada do Passo Fundo da Serra leva o título de quarta melhor fêmea. Cabanha Fundo da Serra. Terceira melhor fêmea, Tocaia do Recanto Criolo. Estância Três Cochilhas. Marconi, que gata TR, reservada grande e campeã. Cabanha TRV Zermiani. E o Grande Campeonato vai pra Onça Parda do Portal. Cabanha Portal da Serra. Uma égua muito potente e caminha com muita facilidade. E um detalhe, das quatro éguas premiadas, três são de Santa Catarina, mostrando a força do Estado no cenário da raça crioula. Basicamente, do Rio Grande do Sul pra fora, esse grande crescimento também se deve muito, né? Às Três Cochilhas, por tudo que o Darley e a família construíram nesses 25 anos. Diferente do que muita gente pensa, nem só do cavalo vive a Estância Três Cochilhas. A gente tem propriedade em Novo Progresso, no Pará, que fica mais focado na área da pecuária. E eu e o pai tocamos lá pra cima. E o Darley fica mais focado na parte dos cavalos aqui, ajudando nós lá em cima também. Isso é que move, né? Porque a paixão dele contaminou amigos, contaminou a própria família. O Darley é uma referência de Santa Catarina. É um grande amigo, é um criador, é um craque no que faz. De volta à pista morfológica, nos machos, quem garante a quarta posição é a cabanha Santa Larissa, com o general de Santa Larissa. Criador e expositor Luiz Ken de Maia Tais. Terceiro melhor macho, Jacarta da Magia, cabanha Santa Pátria. O título de reservado grande campeão vai pra chasque do recanto crioulo TE, Estância Três Cochilhas. E o grande campeão é imperador segundo da OCA. Parabéns à cabanha OCA. Um trigo bem vetribular, profundo, com um carvão muito potente, muito suave em suas linhas. Quem participa do evento tem a chance de conhecer parte da produção da cabanha. Animais escolhidos a dedo pro leilão comemorativo aos 25 anos de criação, que acontece logo mais à noite. É uma criação de altíssimo nível, com conhecimento, o Darley conhece muito o cavalo. É sempre atrás de uma genética importante. Galgou muitos campeonatos com essa genética. E não tenha dúvida que hoje é uma cabanha das mais expoentes dentro da raça. E foi justamente aqui que, 12 anos atrás, Fábio comprou a sua primeira égua. Nascia ali a Estância Serrana. Tem que se espelhar, tem que utilizar esses animais. Hoje eu tenho sucesso na minha criação diante da Estância Três Cochilhas. Estou aqui com o Paulinho da EcoSat, que tem uma história muito peculiar pra dividir com vocês. No ano passado, ele comprou um outro sem estar no leilão, sem ter visto pessoalmente. E 4 meses depois, o que aconteceu? Foi campeão da Expo Inter, na categoria dele já em setembro, 13, 4 meses depois. Quer dizer, uma carreira meteórica. É, realmente uma carreira meteórica, assim, foi algo muito especial, né? Agora, esse ano que eu comprei também, agora eu comprei a irmã do Vale Tudo também, já. Olha, tá com a família. E hoje deve investir novamente, mais um cavalo hoje aqui. Hoje vamos comprar o Zeus. Mas tu te atirou bem, hein, Paulinho? Porque o Zeus, como o nome diz, é um deus, né? É, realmente ele é diferenciado. Enquanto alguns conhecem de perto a produção da cabanha, outros estão de olho nas provas. A essas alturas, já temos os campeões das fêmeas da credenciadora. Em quarto lugar, Daniel Cunha e Lança Farrapa da Reservada. Cabanha Morro das Pedras. Ney Eduardo Lima e Belezoca da Rio Bonito ficam em terceiro. Cabanha Rio Bonito. Na segunda colocação, Joni Peixoto com Gaúcha dos Dois Amores. Cabanha Estefani. Tiago Abobes que pisa fundo no acelerador e garante o primeiro lugar com Ravena da Bela Aliança. Cabanha Bela Aliança. Tem máquina dentro e fora da pista também. A Ferrari Vermelha atrai olhares e, é claro, o desejo de consumo, da vontade de tocar, fazer aquela selfie e experimentar, é claro. Perto dali, o movimento nos estandes não para. Expositores de diversos segmentos marcando presença nesse baita evento. E eu, é claro, que não ia deixar minha marca de fora, né? Não é só o evento, é o que tem no entorno, o que gira, o que gera de empregos, de oportunidades para tantos, né? Por isso que a gente precisa valorizar, incentivar, apoiar e cada vez mais, né, estar inserido na raça. Estou aqui agora com o Chico Graciola do Grupo Investimentos FG. Isso aí, né, acabou de chegar de helicóptero para prestigiar o evento do Amigo, né? Ah, isso aqui é muito bacana. Eu acho que é um momento gratificante com todos esses cavaleiros, pessoas do agro, pessoas que gostam de cavalo. E passam aí três, quatro dias só de prazer e felicidade. Agora vamos para a pista conhecer os machos que garantem vaga na credenciadora ao freio de ouro. Luiz Augusto Guimarães e Arbolito de Santa Tereza ficam com o quarto lugar, Cabanha Jalapão. Jône Peixoto e Coronel do Guajuvuporã ficam em terceiro, Expositor Rafael de Oliveira. Dudu Quadros e Amintas de Quaraci conquistam a segunda posição, Cabanha Bela Serra. E a vitória vai para a Cabanha Santa Larissa do Paraná. Fabinho Teixeira leva a melhor com Santa Larissa Dobrão de Ouro. E quando parece que chegamos no final da festa, ela nem está perto de terminar. A noite chega e os convidados são recebidos no salão de eventos. Como já era de se esperar, tudo preparado nos mínimos detalhes. Um momento é de emoção, de homenagem, feita olho no olho, de carinho. E muita alegria. Afinal, motivos não faltam para comemorar. Viva as amizades, viva o Cabal do Triolo que proporciona momentos como esse. Para fechar com chave de ouro, o leilão de 25 anos da Estância Três Cochilhas. A Cabanha registra a maior comercialização da raça crioula em 2023. E o maior leilão da cabanha nesses 25 anos de criação. Viva as amizades, viva as amizades, viva as amizades, viva as amizades, viva as amizades.